Fala moleques e bonecas, beleza? Recife de ver o que trouxe pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal Mais um episódio da nossa série De novo mundo Yuhuuu E eu tô aqui com meu amigo senhor Pupi Toma essas ossadas Pupi Bom galera, faz Bastante tempo que a gente Não grava junto né Eu senhor Pupi, Venom Mas a culpa é minha Tá bom galera, eu tô viajando igual Um cavalo manco Desculpa Pupi, eu prometo que a partir de amanhã Vai melhorar as coisas, tá bom? Você me perdoa Pupi? Olha pra mim Pupi Me perdoa, me perdoa mesmo Muito obrigado Toma moçada Bom galera, sério Eu tava viajando demais, agora eu vou ter uma semana que livre em casa Então os vídeos vão voltar Normalmente a partir de amanhã Com o Venom e tal, com o Pupi E é isso, os vídeos saem Meio dia, duas, seis e oito E hoje só vai ter vídeo massa Só vai ter vídeo massa Então fiquem ligadaços aí no canal Beleza? Então, bom O que nós fizemos no último vídeo? Nós Na verdade o Venom Saiu lá no canal do Venom Ele fez duas coisas bem interessantes A primeira coisa que ele fez Foi esse viveiro aqui Olha que da hora Que esse viveiro Colocou vários pássaros aqui Olha quanto passarinho Cara, que legal Muito legal mesmo E outra coisa que ele fez Foi arrumar esse quartzo aqui Porque não tinha nada E provavelmente Ele colocou algum animal aqui Vamos ver se ele pegou Olha Calma aí Olha só Ele é o cara Ele pegou o Superman, galera Olha que da hora Olha o Superman aqui E aí Superman, tranquilo? Tranquilo no mamilo? Olha só Ele fez uma caverninha aqui Ah não As caverninhas a gente já tinha feito Verdade Mas enfim Ele pegou meu companheiro Pro Batman, né? Porque Pô O Batman tava Tava isolado ali Você disse Isolados 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 Tá Bom Agora ele tem o parceiro Superman dele E outra coisa que eu fiz agora Foi Colocar O meu amigo Bulma A minha amiga Bulma Que é o filhotinho A filhotinha Do orelhas Ô Master Tá louco Vem pra cá Vem Master Não Não Bulma Volta Ok Como eu vou tirar o Master dali? Ah eu vou ter que pegar uma corda depois Enfim Bom Galera Um negócio muito mais Muito mais Muito importante É o que? É que se vocês Curtem essa série Cara eu quero recorde de likes nesse episódio Record de likes Por que? Porque nós percebemos que o feedback Tá caindo um pouquinho Já né Porque pô Já temos 40 episódios praticamente de série Então Nós queremos que vocês avaliem o vídeo Se vocês gostam Ainda da série Beleza? Se vocês gostam Vocês deixem o like Não é mesmo Pupi? Pupi O que aconteceu? Você tá triste? Por que que você tá triste Pupi? Ih Caraca Pupi tá triste Velho O que que tá acontecendo com ele? Ih O que que será que ele vai falar? Me ensina Hã? Como assim Pupi? Tá louco? Como assim me ensina a falar? Você não pode falar Eu cansei de ficar calado Eita Como assim? Como assim? Quero aprender a falar Pupi A gente não combinou Que você né Iria ficar com a gente Numa boa Você nunca iria querer Tipo Ah vou querer falar Você não tinha prometido isso? Então Ah Pupi Volta aqui Calma cara A gente pode dar um jeito A gente pode pensar em algum jeito Me ensina a falar Cansei de ficar falado Quero aprender a falar Você tem certeza disso? Bom Galera Enfim Fica aí Pupi Fica aí Fica aí Tá bom? Não quero que você escute isso Galera E agora? O que eu faço? O Pupi não pode falar Ele é tão bonitinho assim Mutado Calado Quieto Mas enfim Se ele quiser falar A gente pode A gente pode dar um jeito dele falar Não sei né Talvez a gente ensine ele Ou sei lá Leve ele no médico Alguma coisa assim A gente pode Pode tentar Deixem nos comentários aí O que vocês acham Que a gente pode fazer Para o Pupi Começar a falar E se Vocês querem que ele fale Porque eu Eu Prefiro que Ele fique assim Do jeito dele Porque é tão bonitinho Tão fofo Né Bom Enfim Pupi Vamos lá Vamos fazer o que a gente tem que fazer Nesse vídeo Nós precisamos Ir atrás De mais algumas peças Para a Big Bertha Bom Eu tô pensando em Dar uma olhada Deixa eu ver aqui O que a gente pode pegar Para a Big Bertha Bom Eu tava pensando A gente ir atrás Desse Caterkiller Ou É Desse Caterkiller Seria interessante Cara Seria bem interessante E outra coisa Que seria legal Seria a gente pegar O spawn de T-Rex Que a gente tem Porque a gente tem O spawn de T-Rex Em algum baú Eu acho que a gente Pegou lá na Deixa eu ver Ah não Esse aqui é de Bandido De ladrão Onde que tem T-Rex Onde que tem T-Rex Onde que tem T-Rex Cara Tem T-Rex Em algum lugar Será que é esse aqui Ah Ancient Drift Não Creeper Ender Dragon Ender Knight Enderman Não Opa Será que é esse Cassowary Não galera Caraca Será que aqui dentro Vai ter alguma coisa Vamos ver no baú No poops Se tiver alguma coisa No poops Será bom Não Não temos aqui Caraca Eu tenho certeza Que a gente tinha Alguma coisa T-Rex Ah Shibonky Não Leandro T-Rex Moultra Moultra vai ser ótimo Galera Moultra vai ser ótimo Pra gente E aqui desse lado Nós temos o que Temos aqui Opa Emperor Scorpion Também vai ser muito bom Cara E por incrível Que pareça Nós não temos O querido T-Rex Será que tem O do T-Rex Calma aí Uncent Vamos ver Dreed Calma aí Dreed Cara Não tem Não tem Que engraçado Não tem O fóssil Do T-Rex Cara E eu tinha certeza Que tinha Ah Aqui ó Existe sim T-Rex Uncent Dreed T-Rex Infelizmente A gente não tem Esse ovo Galera Na verdade Esse fóssil Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar Esse balde d'água Na verdade Esse balde Que tá aqui Opa Vamos pegar já O balde d'água Então direto A gente pega Coloca isso aqui E isso aqui Beleza Temos o ovo E agora Vamos pegar um pouquinho Mais de água Aqui na nossa fonte infinita Pra gente Construir O ovo Da Moultra No caso Então vamos lá Beleza Pegamos o ovo Da Moultra Legal galera Perfeito E agora vamos Pra um lugar Bem distante Vamos trocar de armadura Porque essa armadura Não é boa Pra esse tipo de batalha Deixa eu só pegar Também o meu capacete Porque senão vai que Vai que eu morro Capacete aqui Perfeito Então agora sim galera Vamos poder Batalhar com a Moultra E também com o Imperior Scorpion Ok Eu só precisava de um arco Um arco pra atacar Aqui achei Beleza Um arco pra atacar a Moultra Porque ela voa Então vamos lá E assim a gente vai conseguir Pelo menos mais alguns itens Pra nossa Tão esperada Big Berta Beleza Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Pupi tá louco Tá com o Enderpeel Tá vamos lá Pupi me ajuda Me ajuda A batalhar Com o Imperior Scorpion Vamos lá E vamos spawnar O Imperior Scorpion primeiro Ok Nossa Boa Ataca Ele tem 350 de vida Pupi Tem 350 de vida E ele sumona Esses bichinhos Nossa Ele me arremessa Cuidado Cuidado Pupi A gente precisa jogar o arco e flecha nele Joga o arco e flecha O máximo que você conseguir Ele recupera a vida Ó Aproveita que ele tá na água Ah droga Calma aí Boa Ataca 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 Boa Toma Ai 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 Toma Já tá com metade da vida Pupi Ai Pupi Dá licença Cuidado Não deixa ele ir pra casa 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 Boa Meu Deus Toma Toma Ai Caraca me envenenou Me envenenou Vai 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 pra cima Caramba Esses escorpiõezinhos São os mais chatos de todos Galera Sério Esses escorpiões são muito chatos Enfim Ataca ele Ataca 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 Boa Vamos comer Acho que eu vou atacar daqui já Boa 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 galera Vamos pra cima dele Calma Pupi Espera 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 Nossa senhora Foi arremessado Arremessado Não deixa ele recuperar vida Porque ele recupera Tá fugindo Tá fugindo Não foge Não Não foge Não Volta aqui Vai voltar aqui 111 de vida Galera 111 de vida Eu acho que uns 10 ataques a gente mata ele Ok Maravilha Vamos lá Vamos lá 80 de vida 70 Tá quase lá Galera Tá quase lá Tá quase lá Boa 50 de vida Boa Toma Ai Beleza Aqui Toma Vamos matar Vamos matar Vamos matar 10 de vida E Beleza Matamos 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 Beleza Perfeito Galera Perfeito Agora só vamos matar esses escorpionzinhos chatos E aí a gente já tá Já tá tranquilo Vamos ver o que nós ganhamos Pegamos aqui Pelo jeito já pegamos a A patinha A patinha do escorpion Aí A escama dele Legal Pegamos e ganhamos também uma Um Diamond Helmet Enfim Ai 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 Sai fora Sai fora Sai fora Nossa que chato Tá enfim Conseguimos E agora vamos para o nosso segundo boss Para o nosso segundo boss que é A Moltro A Moltro para quem não conhece é tipo aquela borboleta gigante Então Spawnamos Olha aqui Beleza Ela tem 150 de vida Ela é um pouquinho mais fraca Nossa ela é bem mais fraca Ela é bem mais fraca Então já morre Beleza E cai uma Nether Star Também Nether Star Ela é muito boa Porque a gente consegue fazer vários itens com ela Beleza Então Conseguimos matar Uma Moltro E o Imperial Scorpion Pupi Você tá louco Tá maluco é Tá maluco Foi você que deu esse tiro Não Foi Deixa eu ver Mostra aí Atira ali na montanha Eita Caraca Bem doido Bem doido mesmo Bem Enfim Conseguimos aqui As duas coisas E agora vamos voltar lá Para a gente guardar No nosso baú secreto Na Big Bertha Beleza Vamos lá Acho que Ai caraca A gente precisa arrumar isso aqui Pupi A gente realmente precisa arrumar isso aqui Tem algum quadro em algum baú? Chega algum quadro A gente arruma agora Aqui não Aqui também não Mas dá para fazer né Dá para fazer Faz o seguinte Pupi Faz o seguinte Enquanto eu desço lá E vou arrumando as coisas Faz um quadro aí Que isso Sumiu Tá Coloca um quadro aqui Tá bom Deixa daquele jeito Que a gente falou Para fazer um quadro É bem simples Pupi É só você fazer Ah Em volta com o Stick Cara Tem um monte de lã ali no baú Faz lá então Enquanto a gente desce Beleza Vamos guardar Não sei se vocês lembram Do nosso baú secreto né galera Pelo amor de Deus Se vocês não lembram Vamos lembrar agora Olha só Baú Da Big Bertha Nós temos aqui então agora Dois itens para adicionar Um do Imperador Scorpion Ah Cara Do Imperador Scorpion a gente já tinha E a gente ia ter um spawn Do Imperador Scorpion aqui Ah ótimo Então a gente tem dois Que no caso é para mim e para o Venom E a gente tem até um outro Para a gente pegar para o Pupi também Porque a gente tem três de cada né Então maravilha Ok E agora a gente vai adicionar a Moussour aqui também Olha só Então maravilha Vamos ver o quanto que falta para a gente fazer a Big Bertha Ah Bom Nós temos aqui Que a gente não tem nenhuma ainda Desse lado a gente tem a Moussour Falta a Basilisk A gente tem um, dois, três e quatro Falta um, dois, três Falta um, dois, três Três itens Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez Faltam dez itens exatamente Galera Dez itens exatamente E basicamente é isso Né Agora a gente vai ter que ir atrás esses itens Agora a gente já está na 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 contagem regressiva praticamente E E é isso Então deixa eu colocar só o capacete aqui Ó Pra ficar igual Aí Beleza Então Bom Galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Vocês não se esqueçam de clicar no gostei Vamos subir lá Pra gente colocar o quadro Vocês não se esqueçam de clicar no gostei É muito importante mesmo Deixa seu like já agora Ok Comenta aí Comenta aí O que que vocês acharam do vídeo Beleza E Deixem sugestões Do que que a gente pode fazer No próximo episódio Vai ser bem importante Mesmo Ok Bem importante Então Pups daqui Meu Deus O Pup Gente O Pup Tá complicado O Pup Tá bem complicado Mas enfim Não tem problema Bom Enfim Deixem aí nos comentários O que que vocês acham Se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Se é a primeira vez Que vocês estão aqui Por favor Deixem Mandem pros seus amigos Cara Compartilha Porque a gente já tá chegando A 6 milhões e 300 Já estamos quase rumo A 7 milhões E sempre divulga no canal Porque é muito importante Ok Não se esqueçam também De assistir os outros vídeos De hoje Que são vídeos Tops 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 Mesmo Meio dia Duas Seis E oito Ok E basicamente É isso Então Muito obrigado Todo mundo que assistiu o vídeo Valeu Falou Droga Essa porcaria Não vai Tchau